A possibilidade da fotogrametria digital como recurso didático para arquivologia Hum, introdução O artigo aborda um experimento que investiga a viabilidade do uso da fotogrametria digital como recurso didático. Nesse estudo, são analisadas diversas aplicações inseridas em sites de divulgação, bem como o motivo pelos quais instituições como museus, bibliotecas e arquivos as incluíram para fins arquivísticos. A pesquisa compara as diferentes infraestruturas, equipamentos, mobiliários, formatos de arquivos e locais de armazenamento, acolhimento e posicionamento utilizados por essas instituições. Adicionalmente, são discutidas as análises dos modelos tridimensionais feitas pelas várias instituições, incluindo informações sobre como são exportados e os programas usados para sua exposição virtual. Os resultados da efetividade da fotogrametria são apresentados com base em experiências de outras áreas científicas que a utilizaram. No entanto, na literatura arquivista, a fotogrametria tem sido empregada apenas para fins de difusão e não como ferramenta educacional. O artigo abordará a necessidade de um recurso adicional, considerando que já existem recursos audiovisuais disponíveis. O texto descreve também os softwares empregados para a criação dos modelos tridimensionais, detalhando como o experimento será aplicado em um arquivo local e exposto a alunos de graduação em arquivologia. O objetivo é coletar suas experiências com essa abordagem e verificar se eles compreendem efetivamente os modelos tridimensionais. No que diz respeito à fundamentação teórica, o artigo explora as definições presentes nas associações de fotogrametria, bem como a cognição de aprendizagem na observação e os instrumentos que criam uma relação de maquetes. Além disso, são definidos os dados visuais e os instrumentos de análise utilizados na pesquisa. O estudo está focado em ambientes internos e na ambiência, o que requer uma abordagem colaborativa e interdisciplinar na área da arquivologia. 2. Objetivo geral O objetivo geral desta pesquisa consiste em aplicar a fotogrametria digital no contexto do procedimento arquivístico, visando criar modelos tridimensionais desse ambiente. 3. Objetivos específicos 1. É selecionado um acervo arquivístico que oferece um ambiente enriquecedor para o desenvolvimento das investigações dos alunos de arquivologia. 2. São capturadas imagens do acervo e tratadas, identificando os objetos para proporcionar uma melhor orientação aos voluntários. 3. O modelo tridimensional do espaço interno do arquivo é disponibilizado aos voluntários para que possam avaliá-lo. 4. É elaborado um questionário para coletar relatos sobre a utilidade e relevância do modelo para os voluntários. 4. Problematização A pesquisa tem uma falha importante, pois não conta com uma base teórica sólida sobre o uso da fotogrametria digital na literatura arquivística e como aplicá-la metodologicamente. Além disso, não há estudos disponíveis sobre a disseminação dessa tecnologia, e apenas os aspectos positivos. 5. Como sua interatividade e uso como elemento decorativo foram mencionados, gerando interesse apenas nesse contexto no Brasil e no exterior. Para contornar essa limitação, a abordagem utilizada foi buscar informações em outras áreas da ciência. Dessa forma, foi possível compreender melhor as diferentes formas como a fotogrametria digital pode ser utilizada como recurso didático, ampliando seu uso e aplicação educacional de maneira mais abrangente. A pesquisa, assim, tornou-se mais completa e embasada ao explorar as potencialidades da fotogrametria digital em diferentes contextos e finalidades educacionais. Neste estudo, buscou-se explorar o potencial da fotogrametria digital na área da arquivologia, com o objetivo de compreender sua aplicação didática e sua relevância científica para ações práticas. No entanto, após uma análise minuciosa, não foram encontradas evidências da utilização dessa tecnologia específica na arquivologia, seja em pesquisas anteriores ou em referências literárias. Apesar disso, a pesquisa revelou que na ciência da arqueologia, a fotogrametria digital tem ganhado destaque devido à sua capacidade de capturar detalhes em ambientes complexos. Essa técnica possibilita a criação de modelos tridimensionais precisos a partir de fotografias, o que resulta em uma representação visual mais detalhada e rica dos objetos e locais arqueológicos. A aplicação bem-sucedida da fotogrametria digital na arqueologia tem sido especialmente vantajosa no contexto educacional, onde ela é considerada uma ferramenta valiosa no processo de ensino-aprendizagem. Alunos e pesquisadores têm a oportunidade de explorar virtualmente sítios arqueológicos, objetos e artefatos em 3D, aprofundando o entendimento e vivenciando uma experiência mais envolvente e imersiva. Embora essa tecnologia ainda não tenha sido explorada na arquivologia, os resultados positivos encontrados na arqueologia apontam para a possibilidade de sua adoção futura nesse campo. A fotogrametria digital pode representar um recurso promissor para preservar, estudar e compartilhar acervos arquivísticos, aprimorando o processo de aprendizado e contribuindo para a divulgação do patrimônio cultural e histórico. 5. Justificativa A justificativa deste trabalho é tornar mais claro o entendimento das limitações na utilização dos ambientes, devido às medidas adotadas para evitar a propagação de doenças infecciosas durante a pandemia. Além disso, aborda-se a questão da inclusão, levando em consideração os aspectos financeiros e as necessidades das pessoas com deficiência. 6. Metodologia Para a realização deste trabalho, foi conduzida uma pesquisa bibliográfica nos repositórios virtuais, seguida por uma investigação nos sites das instituições que ofereciam visitas virtuais. Posteriormente analisaram-se os softwares utilizados por essas instituições, dando ênfase àqueles que apresentavam melhores condições para a aplicação da fotogrametria. Com base nessa análise, procedeu-se à aplicação da fotogrametria nos materiais coletados. Uma vez concluída a etapa de fotogrametria, os materiais foram disponibilizados aos alunos de maneira acessível, a fim de ampliar seu acesso ao conteúdo. Nesse processo, foram coletados formulários para obter feedback dos alunos sobre a experiência e a eficácia dos materiais disponibilizados. Posteriormente, os dados obtidos passaram por uma minuciosa triagem, permitindo a análise dos resultados e a identificação de insights relevantes para a pesquisa. A abordagem integrada de diferentes fontes de informação contribuiu para uma análise mais abrangente e fundamentada, visando oferecer uma experiência enriquecedora aos estudantes e aprimorar as práticas educacionais no contexto das visitas virtuais e do uso de tecnologias aplicadas ao ensino. Referencial teórico A arquivologia utiliza diversos recursos didáticos como fotografias, vídeos e livros, para capacitar os alunos nessa área. No entanto, para ampliar o leque de compreensão dos ambientes e procedimentos arquivísticos, é proposta a utilização da fotogrametria digital. No seu site, o Arquivo Nacional utiliza a fotogrametria desenvolvida pela Materporter Terpormormatê apenas para difusão, sem permitir acesso aos repositórios físicos dos acervos arquivísticos. Essa prática restringe-se às fachadas e entrada do edifício, limitando-se às salas de entrada e demonstrando apenas os ambientes e infraestrutura histórica e patrimonial. Sobre o uso da fotogrametria nos arquivos, temos exemplos sendo aplicados em diferentes países. Um exemplo é um projeto realizado na Alemanha e outro na França, ambos utilizando softwares de terceiros para a criação de modelos tridimensionais. Enquanto um deles utilizou a modelagem cilíndrica, o outro recorreu ao programa Materporter Terpormormatê. Aqui no Brasil, temos uma biblioteca no Ceará que possui uma área dedicada à preservação e conservação de materiais em papel, o que está bem associado à arquivologia. 01. Citação direta longa. Underline . Underline . Segundo um trecho conclusivo do estudo sobre exposição virtual em arquivos como fonte de informação sobre movimentos sindicais na Bahia, Bruna Lessa afirma que A disseminação da informação arquivística no ambiente virtual, sobretudo o uso do termo serviço de referência em arquivos, ainda é pouco explorado na literatura especializada e investida por instituições arquivísticas, o que pode ser explicado pela função de guardiã atribuída ao arquivo, herdeira de um passado custodial, onde a segurança pelos documentos tem uma predominância maior que a função disseminadora do arquivo. Todavia, o cenário contemporâneo mostra que as unidades de informação têm aumentado o uso das tecnologias da informação e comunicação, retificando conceitos e atualizando processos e serviços. Lessa.2022, P18 Lessa Bruna, de Souza, Rayane Pedreira Exposição virtual em arquivos como fonte de informação sobre movimentos sindicais na Bahia. Revista Informação na Sociedade Contemporânea V6, PEI 27756, I27756, 2022. 02 Citação indireta Underline 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 A compreensão percepção do modelo virtual é necessária ao longo de todo o processo de concepção do projeto do edifício, mais especificamente nos momentos de realização da análise crítica distribuídos ao longo da projetação, quando os projetistas submetem seus projetos à própria avaliação e a de terceiros, através de representações computacionais. A análise crítica consiste numa avaliação sistematizada e documentada quanto à pertinência, adequação e eficácia das soluções de projeto em atender aos seus requisitos. Procura identificar possíveis falhas no projeto propondo soluções para corrigi-las. Romano, 2006, Silva, Novais, 2008. 03. Citação indireta. Underline 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 underline. A natureza da experiência humana em ambientes virtuais se relaciona com a definição de presença do indivíduo nesses espaços. Quando o modelo tridimensional é apresentado em um monitor convencional à visão binocular humana, capaz de identificar profundidades, informa que o objeto visualizado se trata de uma imagem plana. A noção de profundidade ocorre quando no espaço tridimensional os objetos aparecem e desaparecem atrás uns dos outros ao movimento do observador. Se o modelo tridimensional é apresentado em formato estereoscópico por uma grande tela panorâmica, cria-se a ilusão de superfícies em profundidade. Perceber a si mesmo inserido no ambiente é a raiz do senso de presença em ambientes de imersão Van Mon-Williams, 1996. 04. Citação indireta. Os arquivos públicos existem com a função precípua de recolher, custodiar, preservar e organizar fundos documentais originados na área governamental, transferindo-lhes informações de modo a servir ao administrador, mas para além dessa competência que justifica e alimenta sua criação e desenvolvimento, cumpre-lhe ainda uma atividade que, embora secundária, é a que melhor pode desenhar os seus contornos sociais dando-lhe projeção na comunidade, trazendo-lhe a necessária dimensão popular e cultural que reforça e mantém o seu objetivo primeiro. Trata-se de seus serviços editoriais, de difusão cultural e de assistência educativa. Belotto 2006, p227. 05 – Citação direta A fotogrametria digital, EIP, 1995, é uma tecnologia de informação usada para gerar informações geométricas, radiométricas e de semântica sobre objetos no universo 3D tridimensional, obtidas de imagens digitais 2D planas destes objetos. LPC, State of the Art of Digital Photogrammetric Workations for Topographic Applications, Photogrammetric Engineering and Remote Sensing, V61, N1, P49, 56, 1995. 06 Citação direta longa. A fotogrametria digital representa uma forma promissora para a documentação do patrimônio arquitetônico e apresenta uma série de vantagens com relação às formas tradicionais de levantamento como custo, rapidez, precisão e variedade de produtos que podem ser obtidos, ortofotos, desenhos e modelos geométricos tridimensionais. Groetela Ars Amorim, P93, 2008. Groetela Ars Nathalie J. Amorim Arivaldo L. A fotogrametria digital na documentação do patrimônio arquitetônico. Fórum Patrimônio, Ambiente Construído e Patrimônio Sustentável V. 2 N2, 2008. Underline, 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 under 11. Recurso didático é todo material utilizado como auxílio no ensino-aprendizagem do conteúdo proposto para ser aplicado pelo professor a seus alunos. Souza, S.E. O uso de recursos didáticos no ensino escolar. IN e encontros de pesquisa em educação, 4ª Jornada de Prática de Ensino, 13 Semana de Pedagogia da UEM, Maringá, 2007. Arquiteta Mudi. Periódicos. Underline, 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 Under A Biblioteca Nacional da Colômbia oferece um tour virtual de rotação esférica de 360 graus. Entre os cenários disponíveis destaca-se o ateliê de conservação, que desperta interesse no campo da arquivologia, pois abriga equipamentos de preservação em diversos formatos. Contudo, é lamentável que não haja descrição dos nomes desses equipamentos. Underline, 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 Under com etiquetas e uso de ferramentas de consulta aos documentos. Underline... Barsley Archives end.local.estades360turbmatterporter.terpormormat.com POVs Archives está localizado em Landrindo Wells, e serve como repositório oficial para os registros do Condado de POVs. Nossas coleções datam do século XIV e podem ser usadas para todos os tipos de pesquisa. Os documentos podem ser visualizados em nossa sala de pesquisa, ou se você não puder visitar, podemos procurá-lo através do nosso serviço de pesquisa. // 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 .html o presente relato descorre sobre um relato de experiência vivenciado por meio de um intercâmbio em uma cidade alemã chamada Gotinga, distrito pertencente ao estado da Baixa Saxonia. Descreve de modo geral sobre o arquivo federal da Alemanha, Bundesarsschild, os arquivos do estado da Baixa Saxonia e sobre o arquivo da cidade de Gotinga, Staditarsschild, com destaque para um trabalho realizado no fundo de uma família que doou o acervo ao arquivo por ter relação com a cidade. O objetivo do trabalho é apresentar, por meio dessa experiência profissional, informações sucintas sobre o momento desafiador como arquivista e também almeja ampliar o campo de visão sobre arquivos tão singulares e pouco mencionados no campo arquivístico brasileiro, além de ressaltar a importância dos arquivos como memória. Estar em contato com documentos tão sensíveis, em um país que respira história em suas diferentes fases, mostra o quão importante é cuidar de nosso patrimônio documental para conhecer e registrar nossa história e garantir o futuro do nosso passado. Underline Visite o cofre de Londres. Venha aos bastidores para visitar a abóbada onde preservamos arquivos arquivos que remontam à década de 1770. Selecione itens para revelar histórias de uma variedade de antecessores do HSBC. Para melhor experiência de visualização, recomendamos abrir o tour no modo de tela cheia. Arquivo histórico de um banco HSBC. É interessante notar como as estantes deslizantes são diversas e não padronizadas, ao passo que os instrumentos de conservação apresentam semelhanças. underline ATTPS, dois pontos, barra, barra, Publisher 4, ponto mc360foto, ponto com, barra, despacher, ponto aspx, ponto de interrogação, id, igual, 001220. Os visitantes podem explorar o arquivo, disponível em italiano e inglês. Em ferragamo.com na seção do museu e no site da Fondazione Ferragamo, fondazioneferragamo.it, com recursos digitais, como imagens 360 graus de alta definição, pontos de informação, vídeos e gráficos detalhados. Sua nova localização, especialmente renovada, está situada no andar acima da manovia, o coração da produção de sapatos da Ferragamo. Hum, discussão. 1.1 Sobre a necessidade do uso da fotogrametria O uso de recursos didáticos é essencial para a arquivologia, pois auxilia na compreensão dos ambientes arquivísticos e na promoção de um aprendizado mais efetivo. Enquanto a fotografia e os vídeos têm sido amplamente utilizados como recursos didáticos, a fotogrametria digital emerge como uma tecnologia promissora, com potencial para enriquecer ainda mais o processo educacional nessa área. A arquivologia lida com a gestão e preservação de documentos e registros históricos, muitos dos quais são valiosos e únicos. A compreensão dos ambientes arquivísticos é crucial para garantir a organização, acessibilidade e conservação desses materiais. Nesse contexto, o uso de recursos didáticos que permitam uma análise detalhada e imersiva dos ambientes é de extrema importância. As fotografias e os vídeos têm sido tradicionalmente empregados como recursos didáticos na arquivologia. Eles permitem registrar e apresentar visualmente documentos, instalações e processos arquivísticos. No entanto, esses recursos têm suas limitações em termos de representação tridimensional e detalhamento minucioso de elementos arquivísticos complexos. A fotogrametria digital surge como uma alternativa inovadora nesse cenário. Essa técnica possibilita criar modelos tridimensionais precisos a partir de fotografias, o que possibilita uma exploração mais detalhada e interativa dos ambientes arquivísticos, com autonomia e a precisão. Dessa tecnologia, é possível analisar detalhes antes não acessíveis, permitindo uma compreensão mais profunda e enriquecedora dos processos arquivísticos. Contudo, é importante considerar que a implementação da fotogrametria digital como recurso didático requer investimentos em equipamentos e treinamento adequado. Além disso, é necessário garantir a preservação digital dos modelos tridimensionais criados para garantir sua acessibilidade no futuro. Portanto, embora a fotografia e os vídeos tenham sua relevância como recursos didáticos na arquivologia, a fotogrametria digital se destaca como uma opção promissora para aprimorar o ensino e a pesquisa nesse campo. Ao possibilitar a exploração e instigar na investigação e aumentar a habilidade de análise dos ambientes arquivísticos, essa tecnologia pode contribuir significativamente para o desenvolvimento e a disseminação do conhecimento arquivístico. 1.2 sobre outras ciências que usam a fotogrametria digital como recurso didático e qual habilidade elas melhoram as capacidades dos alunos. Existem outras ciências que utilizam a fotogrametria digital como recurso didático e elas podem melhorar diversas habilidades e capacidades dos alunos. A fotogrametria digital é uma técnica que permite obter medidas e informações de objetos a partir de imagens fotográficas. Dentre as ciências que a utilizam, podemos destacar a geografia e a arqueologia. Na geografia, a fotogrametria digital é empregada para análise e interpretação de paisagens, mapeamento de terrenos, medição de áreas e volumes, e até mesmo para o estudo de mudanças geográficas ao longo do tempo. Através do uso desta técnica, os alunos desenvolvem a habilidade de interpretar imagens, compreender formas e relevos do terreno, bem como adquirem noções de cartografia e georreferenciamento. Já na arqueologia, a fotogrametria digital é uma ferramenta importante para o registro e documentação de sítios arqueológicos, auxiliando na preservação e análise de artefatos e estruturas antigas. Ao trabalhar com essa tecnologia, os estudantes aprimoram suas habilidades de observação e documentação, além de entenderem a importância da tecnologia na preservação do patrimônio histórico. Em ambas as disciplinas, a fotogrametria digital também promove o desenvolvimento de habilidades técnicas, como o manuseio de equipamentos de captura de imagens e software de processamento, bem como estimula a criatividade e o pensamento crítico dos alunos ao abordar problemas complexos e encontrar soluções inovadoras. Portanto, a fotogrametria digital é uma poderosa ferramenta didática que pode enriquecer o ensino em várias áreas do conhecimento, proporcionando aos alunos uma experiência prática e interativa, ao mesmo tempo em que fortalece suas habilidades e capacidades em diferentes campos. 1.13 Arquivologia se importa com o ambiente interno de arquivo dos procedimentos arquivísticos. A arquivologia se preocupa com o ambiente interno dos arquivos e os procedimentos arquivísticos. A arquivologia é uma ciência que estuda os arquivos e tem como objetivo principal organizar, preservar e tornar acessíveis os documentos de valor histórico, administrativo, legal, cultural e... Científico. Nesse contexto, ela está diretamente envolvida com o ambiente interno dos arquivos, buscando garantir que os documentos sejam adequadamente armazenados, conservados e disponibilizados para consulta de forma eficiente. Os profissionais da arquivologia são responsáveis por aplicar técnicas de organização, classificação e indexação dos documentos, de modo que sua recuperação seja facilitada, garantindo a preservação da informação ao longo do tempo, além disso, eles se preocupam com a criação de normas e padrões para a gestão documental, incluindo o estabelecimento de políticas de acesso e descarte adequado de documentos, visando a otimização dos processos e a conformidade com leis e regulamentos. Assim, a arquivologia desempenha um papel crucial na manutenção da memória institucional e na garantia da transparência e da prestação de contas, contribuindo para o desenvolvimento e a preservação do patrimônio documental de uma organização ou instituição.